Salve, galerinha! Esse vídeo aqui é um pouquinho fora de contexto do dia a dia do Palmeiras, mas tem a ver com o Palmeiras. Calma que você já vai entender. Foi divulgado hoje aí nos sites esportivos que o Felipão pode ser o próximo técnico do Atlético Paranaense. Tem sites que, inclusive, já dão esse acordo como certo. Outros dizem que está perto de ser confirmado e que nas próximas horas ele deve ser anunciado. Cara, eu acho que é uma grande enrascada para o Felipão. Sério mesmo. Por quê? Porque o Atlético Paranaense, apesar da reestruturação, apesar de ter conquistado alguns títulos grandes recentemente, apesar de estar sempre ali no bolo ou disputando títulos importantes, na questão da gestão estrutural do clube eu acho que eles vão muito bem. Na questão do futebol já nem tanto. Por quê? Existe uma alta rotatividade de treinador, é muito grande o número de caras que acabam passando pelo Atlético Paranaense. E dos mais estilos variados. Uma hora traz um cara de contra-ataque, outra hora traz um cara que é retranqueiro, outra hora um cara que pensa futebol para frente. E não dá tempo para os treinadores trabalharem. Eu não gosto muito do Carilli. Para ser sincero, eu acho que ele é um treinador de um único trabalho. O que foi bom no Corinthians é a estética do futebol eu não vou discutir. Eu discuto se o estilo ganha jogo, ganha título ou não. E o Carilli ganhou. Então ele foi relativamente bem no Corinthians, mas foi o único trabalho dele. Depois ele passou por outras equipes, passou pelo Santos, passou pelo Atlético também. Não lembro se chegou a dirigir outro time. E não foi bem. Agora, apesar de não gostar dele, você dar 20 dias para um treinador trabalhar é ridículo. E você demite o cara por conta dessa goleada de 5x0. É claro que o treinador tem uma parcela de culpa nos resultados, mas a culpa não é só dele. E outra coisa, os dirigentes têm mania de achar que eles montam seleções. Isso sempre acontece. Vasco, Botafogo, o próprio Atlético Paranaense, os caras acham que tem um time muito acima da média do que realmente tem. E que precisam ter resultados muito melhores do que realmente é possível ter. O próprio Fluminense ganhou o título com o Abel Braga. Um título que foi gigante para os padrões do futebol carioca hoje. O Fluminense conseguiu desbancar o Flamengo. Um investimento muito maior, um time muito melhor. Dizem aí que o Abel pediu as contas, mas foi depois de uma reunião. E não sei se essa pedir as contas não é uma passação de pano para que não fique como o Fluminense demitiu. E aí tem aquele negócio de não contratar mais que x treinadores numa temporada. Então, eu acho que o pensamento das diretorias é muito errado. Eles ficam à procura do próximo treinador que vai quebrar o galho para eles, que vai fazer qualquer trabalhinho aí para servir de escudo para a diretoria. Eu acho que o Felipão acaba se metendo numa enrascada que ele não precisaria nesse fim de carreira. Mas o projeto do Atlético é que ele exerça uma função como se fosse a do Alex Ferguson, que fez história no United, o Sir Alex Ferguson, e que ele tenha uma função de diretor técnico, além de treinador. E como ele vai com o Pracidele e com o Paulo Turra, já se dizia muito no Palmeiras que era o Paulo Turra que passava os treinamentos e o Felipão mais coordenava a gestão de elenco e tudo mais. Dizia-se isso, né? Era mais ou menos como funcionava o trabalho, segundo algumas fontes. Então, eu imagino que o Felipão vai para o Atlético justamente para isso, né? Ele deixa os caras aí cuidando mais da parte do campo, ele só administra talvez as situações maiores e cuida de um outro cargo aí de diretor. Não sei exatamente quais as funções dele no Atlético e nem se isso vai rolar mesmo, vamos esperar confirmar. Eu acho que é uma minha enrascada. Eu queria que o Felipão assumisse esse cargo aqui no Palmeiras, até porque o lugar dele é aqui. Então, você imagina só se o Felipão pudesse ter um cargo de diretor de futebol ou de qualquer outra coisa do tipo que faça uma ponte entre elenco, treinador e direção. Um cara para estar ali trabalhando lado a lado, mas ter um nível de hierarquia um pouco acima aí do Abel e abaixo da presidente, sei lá. Eu acho que isso seria sensacional. Inclusive, ele tem uma ótima relação com o Abel. São dois dos meus técnicos preferidos. Seria um sonho ver isso. Então, Felipão, sair dessa enrascada. Vamos fazer a campanha para que ele venha a ser diretor do Palmeiras. Você apoiaria essa campanha? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. A noite tem live. Um abraço e valeu.